Vamos lá gente, fazer mais uma Essa que eu acho linda demais Sem razão Tá em um dos primeiros discos Do Mastuz com Leite Maestro Não sei mais O que vou fazer Pra você Confiar em mim Te enganei E me arrependi E agora Não sou mais feliz Estou sem razão Fiquei sem razão Sem você Na solidão Estou sem razão Fiquei sem razão Mas te peço Meu perdão Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Diga que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Estou sem razão Fiquei sem razão Fiquei sem razão Sem você na solidão Estou sem razão Fiquei sem razão Mas te peço Teu perdão Forró, mastro, esconderte